Oi gente, a nossa receitinha do dia, hoje estou vindo com mais uma receita, gente Sabão, usando apenas 3 ingredientes, mas no final, Vânia, eu quero colocar o bicarbonato, vai poder uma essência também Gente, tem a receita aí, no final da receita eu vou mostrar pra vocês, o nosso sabão de mamão Tem duas receitas aí no canal, e vou fazer no mesmo formato, com o abacaxi, que a gente ainda não tem Eu usei, gente, uma fruta, só tirei aquela coroinha e aquelas espinhos da casca Tirei, mas eu bati aqui tudo, com casca e tudo, a fruta, que está dando 1kg, e está quase congelado Levem no congelador da geladeira e deixe, outra coisa, gente Mões perguntam, Vânia, essa mancha aqui na tapoézinha, gente, manchou, viu? Não tem nada aqui não Olha esse aqui agora, vou começar a colocar, vira, gente, tipo uma vitamina Olha esse aqui Pra gente dissolver a soda, porque é ácido, né? Olha aqui o abacaxi, olha como que está Igual que é um creme, um sorvete, bem grosso Vocês colocam lá e deixem gelar E vamos usar agora São 250 gramas de soda cáustica sol, ele no fogo tem 2 litros de água Gente, a pessoa está com água na cabeça 2 litros de óleo de fritura, que vai entrar aqui trincando de quente Pra gente fazer essa receitinha toda aqui na tapoézinha, sem precisar do mix, do batedor, da batedeira Tá bom? É rapidinho aqui, olha isso Colocar aqui a soda Vamos mexer aqui, gente, até dissolver bem Vai dando uma amareladinha Olha isso Tem que ser dessa forma, viu, gente? Porque o abacaxi é muito ácido Então, cuidado Ó Na hora que dissolver completamente, a gente vai pegar ali Nosso óleo que está aqui na panelinha aqui, ó Trincando de quente Pra entrar em ponto de doce de leite bem rápido Vamos más Olha isso Deixar aqui, gente, só um pouquinho que eu vou pegar meu óculos A pessoa esqueceu, coloquei as luvinhas, coloquei tudo, esqueci do óculos Só um minuto Voltei, gente, já coloquei aqui meu óculos, olha aqui Tá dissolvendo Ó Vai ser ótimo, né? Dessa forma, todo mundo vai poder fazer seu sabãozinho rapidinho Sem estar usando álcool, né? Olha isso Vamos más aqui Os barulhinhos aí, gente, não tem jeito Então, foi um abacaxi, gente Vocês piquem ela bem pequenininho Com casca e tudo E batam Aí, rapidinho Põe pra gelar, né? Deixa em gelar Fica tipo uma vitamina Bem grossa Olha isso aqui A soda já dissolveu completamente Nosso óleo tá aqui trincando Eu vou pegar Não vou parar o vídeo A gente vai mandar esse aqui até parar aqui Entrar em ponto de doce de leite Pra vocês não perderem nada Vânia, como que tá? Já dissolveu Olha aí, dá pra você colocar aqui, né? De pertinho Olha aí Nesse formatinho mesmo, ó Agora eu vou pegar os nossos dois litros de óleo De fritura, gente Olha aqui Colocar aqui com cuidado Deixem um pouquinho de água Vânia, se subir Se acontecer, né? De repente vocês coloquem um óleo muito quente Mas pra dar o ponto, gente Tem que ser o óleo bem quente, viu? Porque senão Tem que ter um mix Alguma coisa aqui pra gente conseguir Senão não consegue Olha isso Vamos levar aqui até o ponto de doce de leite Mais quente dessa forma Que é rapidinho Olha isso Super, super tranquilo Fazer dessa forma aqui Ah, Vânia Eu tenho um baldezinho Quero fazer nele Pode fazer também Um balde fundo, né? Eu passo dessa forma aqui Pra vocês pegarem Certinho aqui A gente não vai parar o vídeo Vamos levar aqui até Dar o ponto de doce de leite Olha isso Que bonito Essa conchinha maleável Gente, é maravilhoso Pra gente mexer Ó Ela tá engrossando Ah, Vânia Mas eu tenho mix Eu vou bater Pode bater Eu tô passando dessa forma aqui Pros que não tem E quer fazer Olha isso Uma conchinha maleável Assim, gente É tranquilo Tá bem quente aqui Tem que entrar trincando Aqui esse óleo Pra poder entrar Em ponto de doce de leite Aqui Ó Dessa forma Na hora que der o ponto Aqui eu paro Mostro pra vocês A gente não vai parar A gente já barulheira E na rua Olha que barulheira Dessa forma, viu gente? Não tem jeito Ó Coloca em seu óleo Sua luvinha Proteção Olha isso Vamos mais Aqui, gente Tem cinco minutos Cansou? Troquem as mãos Faz como eu faço Que eu sou direito Mas a gente tem que aprender A mexer, gente Com as duas mãos Olha isso Que bonita Vamos mais E vira pedra, gente Pedra, pedra, pora Olha isso Vou levar aqui até o pontinho que eu falei pra vocês Já tá engrossando Olha isso A gente tem mais prática de mexer com a mão direita, né, gente? Olha isso Vira bem um doce de leite bem grossinho Olha isso E fica naquele ponto, gente Quando o feijão tá apurando, sabe? Olha como Ele começa a dar aquelas bolinhas assim Que o feijão tá apurando Quando a gente amassa o feijão Aí já tá engrossando Ó Tá engrossando uma grossura boa Olha isso Perfeito Perfeito Mas já apresentou essa bonificação aqui, viu, gente? Que tá engrossando Eu vou levantar a continha aqui Na hora que ele estiver bem Mais grosso Vou parar o vídeo Só na hora que ele Estiver no ponto aqui Mas é bom ter uma conchinha maleável dessa, viu, gente? Se não tiver Tem que comprar No mercado E a gente acha Olha isso Ele vai ficando pesado, gente Pesado pra mexer Ó É bem quente, gente Quem mandou essa técnica aí, gente Esquentar o óleo Foi o nosso amigo expedito Ele entrou lá Falou Dona Vânia Eu esquentei Todo mundo pode fazer o sabão Quem não tem um mix O batedor da batedeira Ou furadeira Vai fazer seu sabãozinho também Amigo, obrigado Porque vamos passar pro pessoal aí Que não tem, né E quer fazer Vai ter seu sabão Ó Vamos mais Só ter paciência Agora se fosse num balde, gente Fundo com aquele batedor grande Que eu tenho Já deixe Menos de dez minutos A gente já levaria ele aqui no ponto Mas aqui é pra passar certinho Pra vocês verem Que qualquer um pode fazer Colocando sua proteçãozinha Essas coisinhas aí Dá certo aqui também Ó Como que ele já tava Mas vamos mais um pouco Levar aí mais um pouquinho Aqui Ó Muito bonito, né gente Depois a gente coloca aqui Eu vou colocar nesse um bicarbonato Ali um pouquinho de essência Ah, Vânia Eu não quero Quero só com os três ingredientes A receita original É só esse aqui mesmo Viu, gente O abacaxi O óleo de fritura E a soda Vânia Eu tenho um óleo limpo aqui Eu posso colocar Pode Vai dar certinho também Dois litros de óleo Perfeito Ó E a soda, gente Tá tipo Cento e Vinte e cinco gramas Pra cada litro, né Tá ótimo Olha aqui já Como que tá Vânia Como que tá Já tá quase querendo Parar de cair Vamos mais um pouquinho Aqui, gente Olha esse aqui, gente Não posso parar Uma ligação aqui Na tela do celular Vou deixar Já volto aqui com vocês Vou Não vou parar Olha esse aqui Vamos levar mais um pouquinho, gente Mais o ponto Aqui já tá perfeito Vânia Como que tá Ó Olha isso Dez minutos Ele já tá no ponto No ponto Mais um pouquinho aqui Só pra gente Só pra gente Deixar aí Que ele endurece Super, super rápido Olha isso Ó Como que já tá Tá vendo? Super, super quente Tá no ponto Gente, dez minutos Gente, dez minutos E ele já tá no ponto Vou colocar agora ali O nosso bicarbonato Pra gente dar mais uma batidinha Ó Olha isso Fica bem cremoso Bem cremoso mesmo Ó Vou levar só mais um pouquinho Os comixos aqui, gente Já tava no ponto Olha isso Mas com a conchinha maleada Assim, perfeito, né Tão só Troca de braço Mas tem que levar Tá vendo? Olha isso aqui Perfeito Agora, gente Eu tô com o bicarbonato Aqui eu vou colocar Uns cinquenta gramas Fazer a metade desse saquinho E mexendo sem parar Vai ajudar a limpar mais, né Olha isso Tocar de mão Que a pessoa Isso Corta o melhor Um Um Não engrossa mais ainda Depois você coloca o bicarbonato Olha isso Vira aquele cremão, gente Parece um sorvete Vânia, como que tá? Meu Deus do céu Carro de som Chegar muito perto Aqui a gente vai parar Um pouquinho Mas por enquanto Não é preciso, não Colocar mais um pouquinho Podendo, gente Vânia, eu quero colocar Um pacotinho Pode? 100 gramas Aqui São equivalentes A umas quatro colheres De sopa Bem cheia Ó Que bonito Maravilha Mais um pouquinho Olha aí, gente Tá querendo parar de cair Tá vendo, ó Aí Mais um pouquinho Que coloquei Aqui Tipo uns 50 gramas Viu, gente A metade do saquinho A essência que eu tenho A essência que eu tenho aqui Gente É essa aqui de talco Marvânia Eu não tenho Não preciso colocar Vou colocar aqui Esse restinho Que tá dando aqui Uns 50 ml Um cheirinho bom, né Do sabão Porque se quiser lavar a roupa Vai poder também Gente, ele já tá dando Aquelas borbolinhas aqui Ó Do ducho de leite Ó Do feijão Como tá apurando É isso Ó Perfeito Colocar o restinho aqui São 50 ml De essência Ah, não tem? Pode deixar com os três Só que vai dar certo O abacaxi também É perfeito, né, gente Ó Maravilha Tanto soube A pessoa frouxou Viu, gente Mas tá no ponto já Ó Olha isso 14 minutos Gente, ó Mas com 10 Já tava Olha isso Olha, então Que ele tá Tá igual Falei pra vocês O ponto de ducho de leite Aqui já tá Soltando aquelas bolinhas Por cima Vou trazer as bolinhas Pra gente colocar Ó Preparando Tá vendo? Nesse ponto Que a gente já pode Pôr nas formas Ah, valeu Quer levar mais? Pode Quer levar mais Do que isso aqui? Pode Mais mexer Mais grosso Fica Mas só mais um pouquinho Ó Tá bom Senão a gente não consegue Pôr nas formas Vou tirar aqui Traz as nossas forminhas A canelinha daqui Eu coloquei plástico, gente Nas forminhas aqui De Pão de forno Olha esse aqui Tem que colocar Porque é de alumínio Não coloquem nada aqui Se não colocar o plástico Entendeu? Aqui Na primeira Ó Aqui tá caindo bonito Vê se dá em duas Vê, gente Não é encher totalmente Vamos dividir o pão aqui, né? Vamos pegar a outra A outra tá aqui Vamos pegar ela Olha isso Vamos dividir aqui Pra as duas Se ficar mais cheia Do que a outra A gente volta Coloca um pouquinho Nessa outra aqui Ó Colocando aqui, gente Tinha que virar assim Que é o jeito que eu coloquei Olha isso Perfeito Dessa forma Vai poder fazer Seu sabãozinho Rapidinho Tem só os três ingredientes Vai dar certo Tendo a frutinha ali Ó Perfeito Pegar aqui O restinho Aí, gente Rapei tudo Ó Nossa tapóia limpinha Pra gente dar uma Só assim E deixar agora Gente, então Dezessete minutos Até nesse ponto Mas compensa, né? Não tem um mix ali A gente vai fazer Da mesma forma Agora eu vou deixar endurecer Assim que endurecer Eu volto com vocês Oi, gente Voltei aqui com vocês Olha que o nosso sabão Tá com menos de vinte e quatro horas Vou tirar aqui Pra você Olha isso Adoro Vou tirar com cuidado Porque a pessoa tem que fazer a foto Aqui a nossa forminha, né? De pão de forma Olha isso, gente Que maravilha Dá pra gente aproveitar Até o plástico novamente Ó Limpinho 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 Gente, a pessoa tem que fazer Uns cortes Que com cuidado Pra fazer uma foto Porque pensa Se é uma pessoa ruim de corte Faz esse sabão Olha aqui, gente Ó Que lindo Limpinho 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 Olha isso Os pedacinhos aqui Duríssimos Vamos pegar com cuidado Gente Olha isso A barrona Que maravilha A pessoa não fez foto, né? Então vamos pegar com cuidado Fazer um corte bonito, gente Porque Eu não sei se eu tiro assim mesmo Mostrando as barronas Vamos tirar a outra ali Vou pegar o plástico Que depois eu vou Usar o outro novamente Em outra receita Que o lema É aproveitar tudo Olha que lindo Usando a fruta, né, gente? Perfeição Dessa forma Qualquer um vai poder fazer O seu sabãozinho, gente Vânia, eu tenho Gente, vai estar o vídeo aí também Dele com mamão Com manga Com várias frutas Mas usem a fruta Depois ali Que se caso, gente De preferência Pra comer primeiro Mas de repente Aconteceu alguma coisa Que você deixou ela Passar do ponto Aí nesse momento Você pega a fruta Pra gente não desperdiçar Mas de preferência Em comê-la primeiro Mas às vezes A gente compra muito, né? A gente passa do ponto Ali de comer Olha isso aqui Minha vida Fica aqui as pontinhas, gente Olha isso Que o cantinho que quebrou Mas não tem problema Eu vou fazer um servicinho De especialista Porque A pessoa não tirou foto Vânia do céu É isso mesmo Olha Olha o fundo aqui É o jeito que sai tranquilo Coloquem, gente Até se for numa forma de plástico Coloquem um plástico É melhor pra gente Desenformar Até pra cortar Ó Que bonito A pessoa já vai tirando as beiras Que cai assim mesmo, viu, gente? Porque o jeito que o saquinho prega, né? Aí na hora que a gente coloca ali A nossa misturinha Vamos tirar Que eu vou limpar aí Bem limpinho Pra usar na próxima receita Gente, olha que tamancão Que lindo que ficou Tô achando que a pessoa Vale fazer uma fotinha dele Assim mesmo Ficou perfeito, né? E já volto aqui Pra gente cortar Tá bom? Oi, gente Voltei aqui Fiz a fotinha Outra coisa Que eu queria mostrar pra vocês Olha aqui Eu vou deixar na descrição Desse vídeo O link desse aqui De sabão de mamão Que tá aí no canal também Que eu fiz a partir da soda 65% Fiz tudo na bacia Qualquer um pode fazer Esse sabão em pó Então fiz Esquentei o óleo Dessa forma aqui Trincando de quente E fiz ele rapidinho Deu ponte doce de leite Aqui, gente Tá dando 10 quilos de sabão Em pó de mamão Com 4 litros De óleo De fritura Olha aqui Eu já ensaquei tudo Olha que bonito Então vocês podem fazer Todo mundo vai ter Seu sabão em pó Também Dessa forma Sem ter A furadeira O mix Ou o batedor Da batedeira Olha o tanto de sabão Aqui Queria mostrar pra vocês Eu vou deixar lá Vânia, como que você fez? Quase da mesma forma Só que o mamão Que entrou verde Em temperatura ambiente Eu usei 1 quilo da soda 65% A soda limpão, gente Então pode ser Qualquer soda 65% O segredo É esquentar o óleo Esquentou o óleo Que ele vai entrar Bem quente Vai entrar em ponte doce de leite Super rápido Tá bom? Eu vou deixar lá Que é dessa forma Pra todo mundo Fazer seu sabãozinho Eu risquei aqui, gente Peguei um do mercado Coloquei em cima Vocês sabem Que a pessoa aqui Se for na mira Vai sair pedaço Ó, gente Tá duro De tudo quanto é jeito Porque eu sou péssima de corte Não adianta ficar mentindo aqui, né, gente? Ó Vou cortar esse aqui Depois eu corto outro ali Pra gente Finalizar o vídeo Esse aqui, gente Vai ficar maior A pessoa ainda riscou Mas ficou uma banda maior Ao dividir aqui, né? Vamos ver Tá muito grande Ver o que a pessoa faz aqui Dois pedaços desse jeito Vai ficar muito, muito grande Pra mim depois usá-lo, né? Vamos diminuir Vamos dividir o pão, né, gente? Ó Aí Aí essa outra Que é onde eu passei E fiz o risco, gente Pensa Vânia Como é que você Fica a mão torta Pra corte? Não é assim mesmo Não adianta A gente é bom Uma coisa que é perfeita É só Deus, né, gente? Gente, é falho Olha que bonito que ficou Cada pedação E entrou um abacaxi inteiro, né, gente? Ó Gente, outra coisa Pode cortar até antes Porque aqui, ó E na hora que ele endurecer bastante Vai dar um sabão Maravilhoso aí de abacaxi, viu, gente? Vânia Eu posso fazer Pode Não, é que ele põe pra endurecer Gente, outra coisa Um segredinho Dessa forma A gente pode pôr essas barrinhas no sol Lá e deixar Ele vai endurecendo Vira pedra E passa nesse ralo Vou pegar o meu ralo Que tá aqui do lado Só pra vocês verem Aqui, gente Esse ralinho mesmo De ralar milho Mandioca Eu passei esse aqui Ó Em pó De mamão Tudo aqui Já caiu farinha Desse jeito aqui Ó Não precisa ter nada pra bater, não Depois a gente põe o ralo De molho Dentro da bacia com água A água ainda dá pra lavar Muita coisa Quando eu coloquei Esse ralo aqui de molho Eu lavei o meu quintal Todinho Só com aquele Que tava pregado aqui Então pode ser Nesses ralos Não precisa de ter Ralador nada, não Vai ralar Meu esposo que mandou ralar Mandou no rala ali, gente Que a pessoa que é fraquíssima Pra ralar, viu Não adianta falar Que eu ralei, não Eu vou tá mentindo, né Esse aqui eu vou pôr todinho Pra secar Pra gente ralar Nós vamos fazer Sabão em pó de abacaxi Gente do céu Ó, outro tamancão aqui Deixa eu pegar os farelinhos Pra cá Pra gente cortar o outro aqui, né Vamos Perfeição Bistadouro Carro os farelinhos mesmo Porque tá fresco, né Gente, mano Tá fresco Muito fresco Eu já vou fazer dessa forma Gente, já vou passar pra bacia E vou pôr lá no sol Gente, vira pedra Na hora que passar Naquele ralo Vocês não tem noção Olha isso Aí gente, isso aí vocês podem vender Ah, eu tenho sabão em pó De mamão verde De abacaxi De mamão maduro Eu vou vir com as outras receitas aí, gente Pra dar ideia pra vocês Ah, Bânia Porque tem muita fruta aqui Que eu ganho Que eles deixam passar do ponto Aí, ó Agora, gente Eu vou cortar esse resto Esse outro aqui Já volto com vocês Senão vai ficar muito longo E gente, olha aqui Peguei uma forminha O que eu faço agora? Eu coloco aqui Tudo aqui Pra colocar no sol Porque aqui eu vou ralar também Vai ser no meu sabão em pó de abacaxi Olha isso A gente põe tudo lá e deixa Rapidinho ele vira pedra Porque tudo Por mais que ele esteja duro Aqui ele tem que endurecer mais Pra gente ralar Aquele ali eu deixei três dias no sol Porque ele foi feito com a soda 65% Então Ela demora um pouquinho mais pra endurecer Na hora que endureceu A gente quer agora os farelos Não desperdi sem nada Deixa cair tudo aqui E a gente leva lá pro sol Isso Vânia, mas eu quero tirar uns pedaços Pra lavar a louça Pode tirar Tira uns pedaços pra lavar a louça E leva o restante lá Pra você ter seu sabão em pó E de fruta, né? Que vai limpar, gente Você não tem noção Aí eu coloco lá dessa forma Deixa lá secando, ó Pega meu ralinho ali de ralar milho Depois lavou de novo Tá pronto Pra ralar sabão Ralar qualquer coisa Por quê? Pra lavar o ralo Não precisa usar sabão, gente Só colocar de molho Dentro da bacia Outra coisa, gente Eu queria que vocês entrassem A nossa amiga Rosileite Abriu um canal Canal maravilhoso Saboeira de mão cheia, gente Ela que começou usando as frutas lá E mandou lá pro canal Vânia Use as frutas aí A gente aproveita Tudo, tudo mesmo É verdade Passou do ponto A gente já coloca Nas receitinhas aqui Né? Entrem no canal dela Se inscrevam Sei que vocês não seguem Só a mim Seguem vários e vários Youtubers aí Nosso canalzinho Também superação Da nossa amiga Angelita Alencar Gente Entrem lá Se inscrevam Vocês vão ver Que é superação mesmo Uma pessoa maravilhosa Entrem, Vânia Porque você tá falando Dessa forma Entram e vejam No canalzinho da Milena Dicas Produtos caseiros Também, gente Canalzinho dela Crescer Da nossa amiga também Vanessa Dias Diversidades Adoro Entrem e se inscrevam Vou tá deixando O link do canal delas Lá na descrição Desse vídeo Vou deixar na descrição Do vídeo O link desse sabão De mamão Que Vânia Quero fazer também Eu vou deixar outros lá Da primeira receita Também da nossa amiga Eliette Jorge Que eu usei A soda sol, né E agora usando A mesma receitinha Da nossa amiga Eliette Jorge Usando a dica Aqui do nosso amigo Expedito, gente É um ajudando o outro Seguidor aí Que entrou Dona Vânia Ajuda o pessoal aí Porque não é todo mundo Que tem um mix Batedor da batedeira Ou furadeira Eu esquentei o óleo Aí, Dona Vânia E fiz esse sabão Em dois minutos Então passa a técnica Aí pra eles É essa aqui Que eu tô mostrando pra vocês Esquentou o óleo Todo mundo vai ter Seu sabão em pó Vai ter seu sabão Em barra E aqui não entrou Álcool, né gente Com três coisas Que você vai fazer Seu sabão Mamão A soda E o óleo de fritura Isso aqui é outra coisa Colocou na máquina Vocês não dão conta Essas frutas aí Que a gente tem Não tem Peça um pro vizinho Mamãozinho verde Que são inscrito no canal Se inscrevam Pra tá ajudando o canal A crescer mais Vocês que são inscritos Eu agradeço A cada um de vocês Fiquem com Deus Até a próxima receitinha E aí Tchau 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 Tchau